Olha gente, aqui nós estamos, tá? Eu vou te explicar tudo isso que está aparecendo aí na sua tela, não se preocupe. Agora, eu quero pedir uma gentileza, antes de continuarmos aqui com essa explicação, para que você compartilhe essa informação, especialmente no Facebook e em grupos de WhatsApp. Pode ser nas outras redes sociais também, mas em especial no Facebook e nos grupos de WhatsApp, porque essa informação é muito importante. Eu quero que todos que recebem benefícios previdenciários tenham acesso a essa informação que ninguém divulga. Ninguém divulga. O advogado que sabe dessa informação guarda como se fosse um segredo a sete chaves. O governo, então, nem se fale. E some-se a isso a falta de conhecimento da maioria das pessoas que atuam, que militam no direito previdenciário. Então, compartilha. E outra coisa, estamos batendo um milhão de inscritos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda e está vendo esse vídeo, inscreva-se agora e deixe o seu joinha, o seu like, para dar aquela moral para o prof. Walter. Dito isto, vejamos, pessoal. Eu preciso explicar para vocês o seguinte. Aqui é um resumo do cálculo de uma pensão por morte. Eu vou falar. Eu tive acesso à íntegra desse processo. De capa a capa eu li. O processo digital eu baixei e analisei documento por documento. O que aconteceu nesse caso? É uma pensão por morte. Essa pensionista, ela verificou que o INSS não considerou um determinado período para a concessão do seu benefício. Ou seja, o INSS descartou certo período. Qual que é o resultado disso que eu tenho explicado aqui insistentemente, gente? Se o INSS descarta determinado período, como está acontecendo na revisão da vida toda, o resultado é um achatamento, uma redução no valor do seu benefício, no valor, perdão, da sua renda mensal inicial. Então, olha aqui. Como o INSS descartou um período, ficou um vácuo aqui no meio das contribuições. Ela percebeu, contratou um advogado e vamos lá. Então, o benefício dela começou aqui. Veja que é um período, se você for ver, relativamente curto. Começou aqui em 2016. Data de início do benefício. Então, ela começou a receber o benefício em 21 de junho de 2016. Quando que ela deu a entrada? Ela deu a entrada em 31 de 5 de 2021. Então, o período que ela irá receber de atrasados é esse. Tá? 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Tira aqui 2016, dá 5 anos. Observando perfeitamente a prescrição quinquenal. Ela vai receber os atrasados desses últimos 5 anos. Isso aqui já dá uma pauladinha. Pois bem, a renda mensal, a renda mensal inicial do benefício, R$ 4.683,81. Lembrem-se que a pensão por morte tem um instituidor. O instituidor, ele recebia uma aposentadoria por idade. Então, essa pensão por morte, ela é derivada de uma aposentadoria por idade. Então, o que vai ser revisto aqui, o benefício da aposentadoria, que irá repercutir, resultar no valor da pensão por morte. Entenderam? Então, o instituidor, o verdadeiro titular que deixou a pensão por morte, recebia uma aposentadoria por idade. Como você sabe disso, Walter? Porque eu li o processo. Eu li o processo, conheci o caso. Pois bem, era uma aposentadoria por idade, benefício de R$ 4.683,81. Com a correção, com a correção, esse benefício iria para, iria para, preste atenção, R$ 5.550,78. O que eu disse para vocês? Prestem atenção na importância do cálculo. Se não tivesse um cálculo bem elaborado, essa pessoa iria receber com base nisso aqui. Olha quanto aumentou, gente. E isso é em quase todos os benefícios que o INSS concede, se não foi bem assessorado, tem erros. Tem erros. O mercado de revisão de benefícios previdenciários é milionário e só ganha dinheiro quem sabe atuar. Notadamente, se você entender de cálculos previdenciários. Vamos entender outras partes aqui que eu acho importante explicar para vocês. Vejam. Mesma competência em que vai começar aqui a revisar, correto? Então, vamos pegar aqui as partes que vai começar a revisar. Competência, leia-se mês. Então, começa aqui no mês de junho de 2016. Por quê? Está aqui, está vendo? Olha aqui em cima. Mês de junho de 2016, valor original. Valor original. É isso aqui, R$ 1.561. Perfeito? Correção monetária. Feito com base nisso daqui. Olha o valor corrigido, pessoal. Do salário de contribuição, R$ 1.889. De R$ 1.500 vai para R$ 1.800. E aí, sucessivamente, valor original, R$ 4.683. Valor corrigido, R$ 5.646. E aí vai, gente. Vai o cálculo completo. Não vou ficar aqui mostrando o cálculo inteiro para vocês, senão iríamos ficar aqui 10 dias. Mas olha a importância. Isso aqui é o valor original e é o que o INSS geralmente considera. Aqui tem alguns abatimentos. Os valores abatidos estão aqui. E a correção monetária é isso daqui. E aqui do outro lado, nessa coluna, nós temos o valor corrigido. Em quase todos os benefícios, nós vamos encontrar algo a ser corrigido. Quase todos nós vamos encontrar essa situação. E como que você vai encontrar isso? Vai ter que ter um profissional experiente. Não adianta. E vai ter que pagar para isso. Eu sou sincero com vocês. E veja que eu não estou nem pleiteando clientes. Eu estou dizendo que vocês vão procurar um especialista. E vão pagar para isso. Não quero pagar. Tudo bem. Continue recebendo um salário mínimo. Não tem nenhum problema. Nós temos que ser honestos. Honestos, perdão. De orientar. Essa é a minha função aqui. É lhes instruir. Tá? Então eu vou orientar quase todos os benefícios. Isso aqui é uma revisão da vida toda. Tem aposentados que no caso da revisão da vida toda, eu já disse. Agora os especialistas pararam de falar porque perceberam. Se o advogado vai lá e dá entrevista para o Folha, para o Estadão, para o Jornal O Dia, para o Extra do Rio de Janeiro, para o IG, para o UOL, perceberam que dando essas entrevistas, eles informam quem? Os outros advogados. Abre mercado, concorrência. Mas eu, na qualidade de docente, não posso parar de dar essas informações. Eu tenho que continuar. Se vocês buscarem aí publicações anteriores, até 2021, irão encontrar matérias de jornais que falam que a revisão da vida toda dá R$200 mil, R$300 mil, R$400 mil, R$500 mil, R$600 mil de correção. Agora ninguém fala mais, porque perceberam que os advogados começaram a se especializar. Então, se eu tenho um escritório que trabalha com revisão de benefícios previdenciário, e eu ensino, explico e digo que isso dá dinheiro, o mercado de advocacia é muito concorrido. Eu vou abrir concorrência. Eu vou abrir concorrência. Aos advogados, os especialistas pararam de falar. Mas como eu dou instrução, não só para o segurado, mas também para os advogados, eu vou continuar dando aulas a esse respeito. E eu digo, o mercado de revisão de benefícios previdenciários, o mercado de direito trabalhista, ação trabalhista, tem que pese ter aí sofrido uma redução significativa no número de ações, tendo em vista as medidas adotadas pelo governo, ter caído, mesmo assim, ainda é um excelente nicho, uma excelente área de atuação. Bem como, atrelado a isso, recuperação de tributos, direito do consumidor, você que é advogado e está iniciando, preste atenção nisso. E inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí 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 E aí